Já viu as operações do boot da Binary.com e não entende como funciona? Deseja ter uma renda extra todos os meses ganhando de 1 a 3% ao dia usando juros composto? Então fique até o final desse vídeo que vou te contar como eu consegui fazer isso. Olá, você ligado no nosso canal aqui no robô binário.net Aqui como ganhar dinheiro na internet usando robô Então hoje vamos ao nosso vídeo semanal aqui no nosso canal do YouTube Obrigado a você que está vendo esse vídeo Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva Toda semana a gente está postando vídeos novos aqui da binário.com usando o boot Estamos com o nosso site novo aqui Um blog que nós fizemos aqui no blogger.com, no blogspot E daí você entrando aqui no nosso site Que é boot-binário.net Agora temos também HTTPS Que é aqui Você pode ver aqui que ele é um código CSL Daí nós mudamos aqui um pouquinho Porque o outro site estava muito ruim O pessoal não estava conseguindo baixar E agora ficou bem fácil Então você Só que daí você tem que procurar o script aqui Porque daí não tem como colocar o linkzinho direto agora Para baixar Então você tem que Entrar aqui no nosso site E procurar aqui um por um Daí você vai em próxima Que daí ele abre aqui Eu coloquei em várias Janelinhas Para não ficar muito espichado também para baixo Então nós temos aqui todos os scripts aqui no nosso canal Que você vê nesses vídeos Nós temos aqui nosso site para você baixar E daí você vai entrar no linkzinho do Google Drive Que daí é mais fácil baixar aqui Não são links direto Mas daí é bem fácil Dependendo aqui do navegador que você entrar Já aparece aqui Houve um problema de visualização Daí fazer o download Não adianta visualizar Porque são arquivos que você tem que baixar para o seu computador Pode baixar aqui Ou aqui Aí você salva Todos eles agora estão compactados em zip E o zip Eu botei zip Porque daí Qualquer computador já vem com essa Extensão aqui para você descompactar Pelo mesmo Pelas pastas do Internet Explorer Então não precisa nem baixar para o programa Apenas o pacote Está com o Winrar Mas daí você já pode Baixar o Winrar junto Eu coloquei aqui um linkzinho também Nós temos um pacote aqui Com todos os scripts que você pode baixar aqui Um pacote com mais de 100 scripts da Binary Free Daí você pode ver o vídeo Ou baixar o Winrar aqui Para poder descompactar no seu computador Porque isso aqui não coloquei em zip Porque eu já tinha ele pronto Então aqui Eu queria mostrar esse aqui Esse script aqui O mega top Que nós recebemos aqui no nosso canal Do nosso WhatsApp Se você ainda não faz parte Você pode entrar neste vídeo aqui Que eu vou mostrar aqui E você pode entrar em nosso canal Ou melhor no nosso grupo do WhatsApp E participar lá E o pessoal também Manda bastante scripts lá Você pode testar E você pode tirar suas dúvidas também Com o pessoal Entrando no nosso grupo do WhatsApp Que está mais abaixo aqui O nosso novo grupo do WhatsApp Daí você entra nesse linkzinho aqui E você pode entrar no nosso grupo do WhatsApp Para baixar esse script Você vai aqui em Baixar grátis Que ele vai abrir nosso site Só que como eu disse Agora não temos links direto Então ele vai abrir aqui Mesmo sendo os links antigos Ele vai abrir O nosso site inteiro aqui E daí você Tem que procurar o script aqui E aqui abaixo Tem os últimos vídeos enviados No nosso canal Que você pode verificar aqui Temos vários vídeos Explicando como você usar Aqui na binário.com Então Para você que não conhece aqui Voltando aqui Vamos primeiro aqui Se você não é cadastrado ainda Na binário.com Você pode ser cadastrado gratuitamente Entrando nesse linkzinho aqui Que está na descrição do vídeo também Você vai aqui Cadastrar na binário.com Você digita apenas o seu e-mail Aqui no início E ele vai um linkzinho Para o seu e-mail Para continuar o registro Se você tem que colocar um e-mail real Porque senão você não consegue Continuar a sua conta Aí você tem uma conta de demonstração De 10 mil dólares Que você já pode ir testando Aqui na binário.com Depois dos testes Você pode passar Para uma conta real E daí você pode Faturar um dinheirinho aqui Usando os scripts robô Que eles trabalham aqui No site do boot Que eu vou mostrar daqui a pouco Feito o cadastro Você pode Você primeiro tem que baixar o script aqui E salvar o seu computador Que eu já expliquei antes Você vai baixar grátis E entra no nosso site E você pode baixar Feito isso Você tem que vir para esse linkzinho aqui Boot.binário.com Então aqui você vai usar o robô Então como é que você faz? Você entrou aqui Ele vai pedir para você conectar Você vai conectar na sua conta E como é que você vai selecionar Aqui o script Você vem nessa janelinha aqui Daí ele abriu no seu computador Para você procurar Nós temos aqui vários scripts Que nós temos aqui Que a gente usa Na nossa conta aqui Da binário.com E daí esse que eu recebi hoje Aqui no nosso grupo do whatsapp Esse aqui é o megatop 2.0 Que ele é call e put Ao mesmo tempo Aí você vai em abrir Você viu que ele carregou aqui Você pode puxar Essa janelinha para cima aqui Aqui ele tem O stop loss dele aqui É 5 Então é muito pouco Então nós teremos que colocar aqui Mais O que aconteceu aqui Que eu estava testando aqui Numa conta de demonstração Aí olha aqui Que ele fechou com 5,90 negativo Porque ele estava mal configurado Aqui eu deixei para apenas 5 Então vamos ver aqui Nesta conta Agora eu coloquei mais Stop loss com 50 O stake seria O início aqui É o valor da aposta Então Ou da ordem Que muitos disseram Que isso aqui Não é um jogo Não é uma aposta Mas na verdade É um jogo Porque você está apostando aqui E pode ganhar ou perder Mas vamos na nossa ordem Então Takt profit Seria o lucro total Que você quer ter Para ele dar Stop automaticamente Aqui o martingale E o Level e o factor Aí você vai dar Play aonde Feito isso Você não precisa configurar Mais nada Você vai dar Play aqui Nesta Linkzinho Aí você viu aqui Que ele faz As suas Entradas E daí você vai ver O resultado Aqui do lado Quando você Colocar aqui Aqui eu tinha dado Play antes Sem script Com um dólar Aqui Daí ele já ficou negativo Aqui no início Mas não foi com esse script Aqui Foi sem o script Quando você entrar aqui Ele não vai Aparecer nada E daí Ele não tem O que que acontece Quando você entrar aqui Ele já está configurado Essa primeira parte Aqui Só que ele não é configurado Para recuperar O que perdeu Por exemplo Aqui ele deu Uma perca No início Aqui um dólar Se não tem Configurado O script Aqui Ele vai continuar Fazendo as entradas De um dólar E daí Não vai recuperar Nunca o que perdeu Apenas pode ser Que na sorte Você deixando Por horas Ele pegue E dê E dê mais vitórias Do que derrotas Aí sim No final Você vai Obter mais lucro Do que prejuízo Mas isso aqui Não é aconselhável Fazer Tem muita gente Que faz Que deixa aqui Rodando Sem o martingale Que seria Ele dobrar A aposta A entrada Então Ele vai Se ele perder Ele vai sempre Dar a mesma entrada Então no final Ele pode sim Dar mais Vitórias Do que derrotas E Você obter um lucro Mas ele pode também Ser ao contrário Então Por isso que os scripts Funcionam assim Eles funcionam no martingale Que ele Dobra a entrada Sucessivamente Até recuperar O que foi perdido Aí você viu aqui Que já estamos com Três vitórias Mas ainda Não recuperou Porque eu já tinha Perdido aqui No início Um dólar Senão Nós já estaríamos com Quase um dólar De lucro Então Olha aqui É só acompanhar Aqui Ele faz Ele só deu Deu duas entradas Cal E já mudou Para put Então Esse aqui Seria Cal E put É o Megatop 2.0 Que daí A gente recebeu Aqui no nosso grupo Do whatsapp E eu estou Usando aqui na conta Para passar para vocês Quem não tem Acesso aqui O nosso grupo Não conseguiu Baixar esse script Então você pode Baixar ele Nosso site Que o linkzinho Está na descrição Desse vídeo E lá você pode Baixar E poder usar Aqui na binari.com Também você pode Baixar outros scripts Que nós temos Grátis Aqui no nosso site E daí você vai Usar aqui na Corretora Binary.com Você viu agora Que ele deu Uma derrota Então o que ele Vai fazer Ele vai Dobrar Essa entrada Aqui E no final Ele nem dobrou Tanto Ele foi para 52 Daí Eu perguntei Aqui no nosso grupo Se ele estaria Mal configurado Mas não Ele é para Ganhar Em entradas Longas Então Ele não vai Ganhar assim Rapidamente Apenas Se você tiver Uma meta de lucro Pequena Porque ele tem Esses Loss Aqui no meio Apenas deu Um loss Até agora Depois que eu comecei A rodar aqui O script Então ele deu Apenas um Mas ele pode Dar loss Seguidos Como deu aqui Aqui ele deu Um, dois, três, quatro Cinco, seis Seguidos E daí acabou Dando stop Porque estava Configurado aqui Apenas Cinco O stop loss Dele Seriam para Bancas Bem pequenas Bem pequenas E quem Tem uma banca Muito pequena Não é aconselhável Usar também Esses scripts Aqui Porque senão Você vai ficar Pode quebrar Sua banca Porque ele pode Dar bastante loss E ir para Aqui foi para R$2,66 Então você viu Que não é muito Ele deu Um, dois, três, quatro Cinco, seis E foi apenas Para R$2,66 Então Uma banca De R$100 Já seria bom Para usar Esse script Aqui Porque daí Ele não vai Dar loss Infinitamente Poucas vezes Aconteceu isso Dependendo do horário Que você rodar O script Ele pode dar Infinitamente Mas é muito Difícil Olha aqui Tem que dar Ok aqui Esperar um pouquinho Tá Ele deu aqui A meta de lucro De R$1,68 Você viu ali Que ele apareceu Uma mensagem Mas aqui Apenas apareceu R$1,68 Porque tinha Essa derrota Aqui no final Então Vamos ver aqui Olha R$1,50 R$1,50 Tá bom Você tem que dar Stop aqui Para poder Voltar Então Vamos colocar aqui A meta de lucro De R$1,90 Para continuar Aqui Para ver Se ele continua Porque daí E se você Colocar uma meta De lucro Ali pequena A mesma Não aumentar E der play Novamente Ele pode dar Uma derrota Aqui E dar Stop igual Porque ele vai dizer Que já obteve lucro Que já bateu A meta Então Sempre que você Colocar Bater sua meta E querer Continuar Tem que colocar Um valor maior Ali Para senão Ele vai acabar Às vezes perdendo O que já ganhou Porque daí Você continua Com a mesma meta E ele já bateu A meta Então ele Dá stop Ele dá um loss E acaba dando Um stop Então por isso Que tem que sempre Colocar um valor maior Então agora sim Ele já está com 1,30 Então quando ele chegar 1,50 aqui Eu vou dar stop Mas é bom Sempre dar Rapidamente Porque daí ele pode Dar uma entrada E ficar na derrota Ainda Porque agora Então quando ele Deu a vitória Você tem que ficar Aqui se você quiser Dar stop Antes dele Dar a sua meta De lucro Aí teria que vir aqui E dar stop Nele Rapidamente Senão ele pode Dar uma nova Entrada E às vezes Terminar Com prejuízo E daí o prejuízo Que se você der stop Ele não vai voltar E esse sistema Deles aqui É a JAX É um sistema Que ele roda E mesmo Se a sua internet Cair Ele fica Um tempo Esperando Para voltar Então ele nunca Vai parar Não é que nem uma página Da internet Que se Cai a internet Ele Daria uma mensagem De erro Ele fica Esperando Aqui para voltar Só que Às vezes Até eu pego E deixo Desligo O notebook Fecho ele E depois Quando volta Quando abre Ele novamente E entra a internet Ele continua rodando Então é bem Legal esse sistema Deles aqui Para A gente rodar Então lá Você viu que agora Vamos para uma fase Ruim Que daí foi De dar Loss seguidos Se tivesse parado Ali já estaríamos Com 1,30 De lucro Daí eu não quis parar Continuei aqui E agora está com 2 Loss Mas você viu Mas você viu que quando Ele dá Loss Aqui ele para E espera um tempo Para voltar Então ele é configurado Para não dar Entradas Toda hora E ele espera um pouco Para o mercado Dar uma Uma acalmada Que às vezes Acontece do gráfico Subir rapidamente Ou descer Muito rápido E daí Se ele seguisse Dando entradas Como tem Outros scripts Ele poderia Dar Loss seguidos Assim Muitos Muitos Por caso Do gráfico Que pode estar Correndo Então o gráfico Às vezes Ele está Calmo E às vezes Ele dá um risco Para cima Ou para baixo E daí Se está Ficando Dando entrada Uma atrás da outra Ele pode pegar E dar Muitos Loss Então Você viu que ele Para um tempo Esse script Aqui Ele para Para dar Entrada Novamente Depois E daí Deu certo Aqui Porque daí Recuperou Ele já está Com I17 Novamente Mas Pelo que eu vi Aqui Esse script Ele trabalha Para Tempo Então não adianta A gente querer Bater a meta Rápido Porque daí Ele já estava Com I30 De lucro E agora Voltou para I17 Mesmo Ele vencendo E agora sim Agora foi para I48 Então ele faz assim Se ele perder Ele acaba Tirando um pouco Do saldo Do ganho E depois Ele volta Se tiver mais Vitórias Então por isso Que ele trabalha Com tempo E não com rapidez Com tempo mais longo E não muito rápido Então se você Quer bater a meta Rápido Se der 1,48 Aqui Você teria Colocado essa meta Então você Dá stop Nele E não deixa Que ele pode pegar E dar mais loss E depois na próxima E tirar o saldo Novamente Mas ele sempre Vai tentar recuperar Mesmo que Dê muitos loss Seguidos Ele vai dar Uma parada Vai dar Esperar um tempo Aqui E vai dar Mais entrada Olha aqui Tirou mais 35 Então E ele Seguiu Em put 1,2,3,4 Ele seguiu Aí aqui Ele acabou mudando Para cal E daí Teve uma vitória E depois Já foi Uma derrota Então Já voltou O saldo Mas pode ver Que cada vez Que ele dá Uma derrota Ele para Ele não dá Nenhuma mensagem Aqui E depois Ele volta Ele espera Uns segundos Acho Uns 10,15 Segundos Para poder Voltar Novamente E daí Vai E dobra Aposta Para 52 Centavos Mas você viu Que ele não Dobra Duas vezes Porque senão Ele teria que ir Para 60 Centavos Ou melhor Para 70 70 Ele vai Para 52 Por isso Que ele Quando volta Lucro Ele Acaba lucrando Menos Então Por isso Que ele Não dobra Muito Então Ele não Volta Todo Saldo Ele volta Um pouco Sempre Ele fica Um pouquinho Atrás Fica Um pouquinho Com prejuízo Em caso De Del Perca Então Olha aí Agora foi Para 79 Então Aquela hora Ele foi Para 79 Mas você Viu Que ele Teve Quase Que 100 Por cento De lucro Foi 90 Aquela Hora Ali Ele dá 90 E poucos Por cento De lucro É quase 100 Porque ele Deu Entrada De 79 E teve 74 De lucro Agora Sim Ele está Dando Losses Seguidos Então Ele mudou Um pouco Agora Ele estava Indo bem E agora Ele acabou Mudando A tendência Dele Para dar Mais Loss Então Se tivéssemos Parado Lá no Início Nós já estaríamos Com Nossa meta Batida E agora Acabamos Tendo Derrotas Mas Ó Agora sim Agora Peorou Ainda Porque Daí Deu Mais Ó Lá Nós vamos Recuperar Ali aparece Uma mensagem Que eles Colocaram E Vamos Seguindo Aqui Ó Já estamos Com 1,36 De Prejuízo Então Esses Por isso Que você tem Que ter Uma banca Boa Não adianta Você rodar Aqui com Banca Pequena Que você Vai acabar Perdendo Seu Dinheiro Vai Quebrar Sua banca Porque Ele dá Ló Seguidos Então Você pode Pensar Em dar Stop Mas O dinheiro Que foi Não volta Mais Então É assim Que funciona Esses scripts Aqui Da Minario.com Qualquer Um Deles Não existe Milagre Então Todos Funcionam Dessa Maneira Daí Você vai Sempre Tem que Ter um Saldo E pensar Que ele Pode Dar Muitos Lós Ali Ó Tá Agora Sim Está Dando Muitos Seguidos Então Não tem O que Fazer Se você Dar Stop O dinheiro Que foi Não volta Mais Então Já Está Com 3 E 15 De Prejuízo E Daí Você Vê Aqui Ó Como É Que Funciona Você Aparece Ali Que Está 1 17 De Prejuízo Mas Ele Está Mais Porque Ele Soma Todos Esses Aqui Ele Soma 35 Mais 52 Mais 79 Mais 1 17 Mais 1 77 Então Ele Tira Tudo Isso Aqui Um Somando Com Outro Então Por Isso Que Ele Acaba Tirando Saldo Mais Aqui E Não Apenas Esse Aqui 1 2 3 4 5 Loss 6 Agora Foi O que Tinha Dado Aquela Hora Deu 6 E Foi Para 5 E 90 E Acabou Dando Stop Aquela Hora Se Não Tivesse Colocado Um Valor Maior Aqui Ele Já Daria Stop Porque Daí Ele Tentando Ir Para 5 Ele O Stop Loss Dele Estava Menos Então Ele Funciona Assim Como Ele Pode Dar Aqui 1 2 3 4 5 Vitórias Seguidas Ele Pode Dar 5 6 Derrotas Seguidas Então Todos Os Escripts Funcionam Assim Mas Aqui Ele Foi Para 3 E 89 Então Mas Mesmo Assim Ele Não Está Tirando Um Valor Muito Alto Porque Ele Deu Todos Esses Aqui Agora Sim Deu Vitória Mas Você Viu Que Ele Não Recuperou Que Perdeu Porque Ele Está Configurado Ele Não Pode Ser Assim Configurado Para Poder Só Se Ganhar No Tempo Porque Ele Sempre Tem Que Dobrar A Entrada Tem Que Dobrar A Entrada Se Ele Não Dobrar A Entrada Ele Nunca Vai Recuperar Aqui O Que Perdeu Tchau Então ele deu mais uma derrota aqui Então vamos ver se ele recupera Agora na próxima E se ele recuperar agora Daí ele vai pegar E voltar todo o saldo que tem ali Por causa que ele Ele deu entrada agora E daí ele vai recuperar Se ele tem uma vitória Então vamos acompanhar aqui para nós ver Se ele vai recuperar o que ele perdeu Aqui nesses logs seguidos Dele que ele deu Aqui na binário.com Usando o boot Se você quer baixar esse script Você pode entrar no nosso site e baixar Gratuitamente Nós temos vários scripts aqui No nosso site Vamos ver se ele dá Uma vitória na próxima Ele deu uma vitória aqui E já recuperou um pouco Vamos ver se ele vai dar uma vitória Na próxima agora Entrada aqui Daí ele vai recuperar Todo o valor que ele tinha perdido Então você viu aqui que no final Ele deu uma vitória E daí ele conseguiu recuperar Aqui o valor perdido Então ele foi para 1,52 de lucro Então batemos nossa meta de lucro do dia E daí nosso saldo aumentou para 419,40 Então se você quiser baixar esse script gratuitamente No nosso site Entre lá e baixe O sitezinho O linkzinho está na descrição do vídeo Aqui ó Baixar grátis Você clica aqui E vai entrar no nosso site E você vai baixar esse script aqui Que ele breve estará aqui Bem no topo aqui ó Mas se você quiser baixar outros scripts Você entra aqui ó Tem o nomezinho de cada um Temos o robô AMBOOT90123 Que ele é um dos melhores robôs aqui que tem Tem o Reverse também Que é o AMBOOT28028 Ele é CAL e PUT também Aqui você pode ver o vídeo que nós temos Em cada script desse aqui Porque daí a gente tem toda a explicação no vídeo Que você entra lá Para fazer o download Você vai clicar aqui Vai entrar no linkzinho do Do Google Drive E daí lá é muito fácil baixar Vamos entrar aqui Só para mostrar para você Aí você Ele abre aqui ó Ele Como ele é em zip Ele vai dizer que não é possível visualizar Então nem tem como visualizar É um arquivozinho que tem lá dentro Aí você tem que baixar no seu computador Pode baixar aqui ou aqui em cima Aí você ó Ele vai abrir uma outra janela Aqui e tal Mas depois ele vai Ó Você vai salvar aqui ó E depois você tem que descompactar ele E daí ele vai ficar um arquivinho XML Seria esse aqui ó Que daí não tem o que você fazer com ele Abrindo seu computador É um arquivo de texto Que você pode até abrir para conferir Mas se você mexer nele em alguma coisa Ele vai ficar todo desconfigurado Para você usar aqui na binário.com Então você salva ali Descompacta ele E depois Você tem que entrar aqui no linkzinho Do boot Ponto binário.com Que o linkzinho está aqui na descrição Desse vídeo É mais aqui abaixo Ó Site do boot E tem gráficos aqui Também que você pode olhar Dependendo do script Esses que dizem assim Call e put Você pode acompanhar Os gráficos dele Mas os que dizem Digit Digit over Digit under Eles não Eles são dígitos Então a contagem de dígitos Então não adianta olhar o gráfico Mas aqui para você olhar os gráficos Ó Mostrar aqui como é que funciona Então Ele abre aqui Ó Trending Vier Ponto binário.com Que é o sitezinho Com os gráficos aqui Ó Aí aqui você vai Selecionar O Porque aqui ele aparece Um dia Que não é um dia É um mês Então você tem que colocar Um minuto Para você ver bem O que está acontecendo Pode deixar em Candis Ou senão Você colocar em linha Eu gosto mais de linha Ó Porque daí aqui você acompanha o gráfico Como é que está funcionando Ó Viu que ele está meio parado aqui Ó Mas tem momentos que ele acontece Isso aqui ó Por isso que ele dá Lós seguidos Mas quando ele está muito calminho Assim ó É bom fazer a entrada Você tem que ficar acompanhando Porque daí se ele começar A andar muito rápido Aí você tem que dar stop E continuar entre um momento E daí aqui tem as volatilidades deles Que você Para mudar É Aqui ó As volatilidades dele Aqui ó Best 25, 50, 75 e 100 Dependendo da configuração Como é que você vai saber A volatilidade dele Aqui ó Todos os scripts Todos que são volatilidades Vocês tem que olhar Volatilidade aqui ó 10, 25, 50, 75 e 100 Todos é assim a mesma coisa Agora aqueles que são dígitos Ó Aqui tem volatilidades Aqui de contínuos Ou resets Aqui ó Dígitos ele Já mudaria aqui ó Não é volatilidade E sim índices Depois aqui Muda tudo aqui ó Tá Desculpe não Aqui ó Aqui a volatilidade sim Contínuos Geralmente é sempre contínuos Aqui ó Aqui você vai mudar aqui ó Para dígitos ó Aqui ó Oupdom Quer dizer Call e put né Para cima e para baixo Aqui ó São dígitos Que daí contagem de dígitos E não de Do gráfico Então é sempre volatilidade Mas daí é aqui Aqui ó Aqui Aqui já muda tudo Tem cada script que Os scripts são montados por aqui ó Por mudar aqui Você mudando qualquer coisa aqui Já cria outro script E daí essa parte aqui de baixo É a configuração Das entradas dele E daí a parte 4 Que é aqui do lado Que não está aparecendo aqui É para ele dobrar Então tá Acho que era isso Obrigado a você que viu esse vídeo Se inscreva no nosso canal A gente está postando vídeos novos toda semana Agora estamos também postando vídeos da Zulu Trade Que é uma rede social Que nós postamos um vídeo hoje Que você pode acompanhar também em nosso canal Se você quiser não trabalhar somente com a binário.com Temos alguns vídeos de forex também A gente trabalha com várias plataformas aí E está repassando aqui em nosso canal aqui do YouTube Para vocês acompanharem aí E também ganhar o seu dinheiro Então não é escrito na binário.com Se inscreva aí O linkzinho também está na descrição Aí você torna-se um referido nosso Se você já tem cadastro E quiser passar aqui para nós Para ser um referido nosso Você pode fazer um cadastro novo aí E daí a gente também ganha uma comissão Por isso Daí você ajuda o nosso canal aí Para a gente estar postando sempre scripts novos Se você baixou já algum script Entre no nosso site A gente está atualizando sempre aí Novos scripts E daí você pode continuar ganhando aí na binário.com Usando os boots Então eu acho que era isso Obrigado e até mais E para você que não sabe como iniciar no mercado de opções binárias Com os boots da binário.com Tem uma novidade para você O treinamento top binário Esse treinamento é para você iniciante Que deseja saber o passo a passo De como operar com os boots O treinamento tem 10 módulos E mais de 40 vídeos aulas Que pega na sua mão E te ensina o passo a passo De como usar e gerenciar os boots Nossa plataforma é totalmente de fácil entendimento E com atualizações mensais Acesse www.treinamento.topbinário.com.br E saiba mais